Música Morando este nosso amor, já teve desconfiança Apesar de eu sofrer muito, eu quero te ver na distância Você é comprometida, de voz não tem esperança Você sofre e eu também sofro, nosso bebê não descansa Música De longe parece fada, no meu braço é uma criança A saudade no meu peito, já teve o que deu balança Eu me lembro com saudade, dos beijos de bonança Dos beijos que nós trocavamos, dos beijos de balança Não é pra te dar desprezo e nem também fazer vingança Pra evitar a língua do povo que já tem desconfiança Quero te amar não posso, minhas botes não alcançam Fora lá no deserto, muita verba de distância Música Você sabe quem quer bem, o amor não tem distância Vou deixar meu endereço pra você, manda lembrança Eu escrevo com saudade, ou suspiro da esperança E escrevo e a maré leva, nas ondas das águas branca Música Música